E aí viajeros, viajeras e viajeres Hoje a gente vai começar mais um dia aqui em Bruxelas, na Bélgica E a gente vai usar o nosso Brussels Cards, que compramos ontem E a gente vai tentar ultrapassar os gastos do que vale esse cartão No vídeo anterior a gente fez um passeio lá no centro histórico Naqueles lugares você não precisa pagar nada para visitar Você pode fazer tudo gratuitamente Então se você não viu, está aqui em cima E hoje vamos lá então, o primeiro lugar vai ser o Atomium Vamos lá Tem uma opção do Brussels Cards, que dá direito a transporte público Metrô, ônibus e tram Então a gente vai começar agora Ele vai ficar válido por 48 horas A partir da hora que você começa a usar Então presta atenção E saltar também que você precisa comprar a opção com transporte público Porque tem um sem e um com Então presta atenção lá na hora de comprar Para fazer certinho E com certeza a opção com transporte público Você vai economizar muito mais Do que comprando a versão normal do Brussels Cards E mantém sempre o bilhetinho com você Porque bilhete validado Você pode tomar uma multa Que ainda não sabemos de quanto Mas a gente vai falar lá dentro do metrô Bem fácil Você baixa o aplicativo do Brussels Cards Coloca o número que vem lá Do seu comprovante de venda Esse é o seu Brussels Cards Para usar nas atrações Embaixo você vai ter um numerozinho Que você vai vir aqui na máquina de metrô Na máquina de comprar Porque tem uma que é só para recarregar Então você vai colocar aqui Purchase a ticket Event pass E vou colocar aqui o meu numerozinho E confirmar Ele vai imprimir um bilhete E esse bilhete é o que vai ser válido Para 48 horas Que é o tempo que a gente tem Para usar o nosso ombro do Brussels Cards E são bilhetes diferentes Então tá aqui Mesmo que você tenha esse bilhete Você tem que passar lá no metrô E validar ele Mesmo que você tenha comprado Pago Se ele não tiver validado Você vai tomar uma multa do fiscal Quando ele passar Então fica atento Para vir aqui no Atomium Você tem que descer nessa estação Chamada Heitzel Tem um nomezinho verdinho aqui embaixo Que tá escrito Atomium E essa é uma estação da linha azul Do metrô aqui de Bruxelas Saindo aqui da estação Você já vai ver O Atomium que fica ali Além do Atomium Aqui nessa região Tem o Mini Europe Que é um São conjuntos de miniaturas De lugares importantes Daqui da Europa É meu cabelo como tá Tem o Museu do Design também Que é muito importante A gente vai dar uma passadinha lá depois Um monte de coisa Depois a gente deixa uma informação aqui Do que tem na região O Atomium Ele foi construído em 1958 Para a Feira Mundial de Bruxelas E ele obviamente Virou um dos símbolos de Bruxelas E um dos símbolos da Bélgica também Lá dentro A gente tem exposições Museus Show de luzes Uma vista incrível da cidade E também algumas exposições itinerantes O valor para entrar no Atomium É de 16 euros E esse valor também inclui A entrada no Museu do Design Aqui de Bruxelas E também do Observatório Que dá para ver a cidade de Bruxelas O Atomium funciona todos os dias Das 10 da manhã Até as 18 horas Porém a bilheteria Ela fecha às 5 e meia da tarde A gente vai descobrir agora Quanto vai sair esse ingresso Para a gente Usando o Bruxelas Card Passou aqui na bilheteria Normalmente o bilhete custa 16 euros A gente pagou 12 euros Tem 4 euros de desconto Com o Bruxelas Card Então já entramos aqui no elevador Ele é panorâmico E essa é a vista Que a gente tem da cidade de Bruxelas Aqui da primeira parte do Atomium Ali embaixo está o Mini Europe Que é o parque que tem as miniaturas De lugares importantes aqui da Europa Aliás, se você quiser entrar no Mini Europe Também tem desconto com o Bruxelas Card Aqui está o estádio E nessa direção A 316 quilômetros Está a cidade de Londres E nessa direção Aproximadamente 5 mil quilômetros Está a cidade de Nova York Curiosamente Nessa direção Aproximadamente 9 mil quilômetros Está a cidade de Brasília Capital do nosso Brasil Aqui A 270 quilômetros Está a cidade de Paris E quase na mesma direção A 1.300 quilômetros Está a cidade de Madrid Na Espanha País que vivemos E se você acha Que eu estou falando As distâncias Só porque estou Que sou inteligente Não Está marcadinho aqui Nos letreiros Sou inteligente Sim Mas não para saber Que a cidade de Roma Fica a 1.177 quilômetros Daqui Aqui tem um lugar Chamado Trademark Eu acho que é um centro De convenções Exposições Quando foi tirada a foto Ele não tinha Mas olha que bacana Ele é repleto De painéis solares Na parte de cima Save the planet Beijos Nessa parte aqui Iguatômio A gente está A 102 metros De altura Cada círculo Desses tem 18 metros De diâmetro Então para você Passar em todos Os globos Você tem que subir De escada O elevador Só te leva Até o último Que é onde tem A vista da cidade De Bruxelas Escada rolante Óbvio Aqui nos painéis A gente tem um pouco Da história Da criação Da construção Do Atômio Aqui um bilhete De entrada Para Exposição De 58 O bilhete Do estacionamento Aqui contando um pouquinho Do André Watercane Que é o criador O designer Aqui do Atômio Esse aqui é o designer Ele faleceu em 2005 Olha que bonitinho O corrimão Das escadas Aqui para descer Com as bolinhas Do Atômio A construção de 58 Aconteceu logo Depois da segunda Guerra Mundial Quando foi decidido Pelo presidente Dos Estados Unidos Parar de usar Essa energia nuclear Para fazer guerra E passar a ser usada Como fonte de energia O que foi decidido? O que foi decidido? O que foi decidido? Aqui é um showzinho do Kraftwerk, a parte Se você não sabe quem é Kraftwerk, vai no Google e busca Não vou te ensinar isso não, que vergonha A gente tá esperando aqui as influencers in the wild Fazer a foto do Instagram pra elas Depois que elas acabarem, a gente pode subir, tá? Fiquem tranquilos E é isso, estamos descendo agora lá pro início, pra entrada ou pra saída do Atomium Pra mostrar mais um pouquinho aqui dessa escada iluminada of the future Vamos deixar uma revolta, tá? Esse lugar custa caro pra entrar, não é barato Não sei se pras pessoas daqui é barato E pra ir ao banheiro você tem que pagar a parte 50 centavos, sim, mas não fui ao banheiro, vou continuar com vontade no banheiro Porque eu não tenho dinheiro em moeda, eu só tenho cartão Então se você tem cartão, você não tem direito de ir ao banheiro, tá bom? Fica aqui o meu protesto Mas foi incrível o passeio E vale muito a pena Venham, só não tenham vontade de fazer xixi Uma dica pra visitar esses pontos turísticos é você vir no meio da semana Hoje a gente tá numa quarta-feira O metrô tava vazio, aqui tá aparentemente vazio também Mais uma das atrações que estão inclusas aqui no Bruxelles Carnes É o Planetário, aqui de Bruxelas Você pode entrar com o seu cartão Alguns horários aqui com as exibições E se você não tiver o cartão, ele custa 8 euros a entrada Aqui no Andar Terra a gente tem uma exposição de ferramentas, de aparelhagem E aqui no Planetário eles têm sessões tanto pros adultos quanto pras crianças Como a gente tem pouquinho tempo, a gente viu uma que ia começar no momento em que a gente entrou Aqui no Planetário, que era a apresentação de criança Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Mesmo que seja uma apresentação pra criança, foi muito legal, muito divertido E é uma maneira muito fácil, inclusive, se você não falar inglês ou francês Se você entende um pouquinho de inglês, dá pra entender perfeitamente Porque é um inglês pra criança Então, certeza que você não vai ficar com dúvida E aqui nessa parte é bem interativa E muito legal E agora vamos pra outra atração Aproveitar mais o nosso Brussels Card Vamos lá Então aqui agora a gente pegou mais um metrô Usemos o mesmo bilhete E chegamos no European Quarter Bruxelas é a capital pra mais de meio bilhão de pessoas Porque é a capital da União Europeia Aqui está o Parlamento Europeu E aqui a gente tem um edifício Que é meio que uma cópia do Copan Lá em São Paulo Se você não sabe onde é o Copan, procura aí no Google Que você vai ver Ou vamos tentar colocar aqui Pra vocês verem qual prédio é o Copan lá em São Paulo Chegamos aqui então no Parlamento Europeu Que tem o segundo maior eleitorado do mundo Aqui tem 705 deputados E só fica atrás do eleitorado da Índia Aqui na parte de trás tem um parque Que a gente vai lá dar uma olhadinha Aqui estão os lugares onde a gente pode visitar É gigantesco E ali está o Citizen Garden Que é onde a gente está indo agora Não dá pra ver muita coisa do parque Mas embora esteja super escuro assim Agora são 5 da tarde E anoitece muito rápido E a gente tem que ser muito ligero pra fazer as coisas Acaba não dando tempo de fazer tudo Mas mesmo assim a gente veio A gente é guerreiros Continuando o nosso passeio de ontem A gente está no Parlamento novamente Mas agora A gente vai no Museu de Ciências Naturais E vamos mostrar tudo aqui Já pegamos aqui o nosso bilhete A entrada custa 13 euros Mas como a gente tem o Bruxers Card Ele inclui no nosso cartão A entrada custa 13 euros para adulto E 10 euros para criança Entrando aqui no museu Você pode escolher as fotos que você quer fazer Tem a A com essas opções A B e a C Aqui do lado ele diz quanto tempo vai durar a sua visita Se você quiser visitar somente uma ala É aproximadamente uma hora Duas alas Duas horas E se você quiser visitar todo o museu É aproximadamente três horas Aqui tem um mapinha pra você seguir Porém Aqui no chão Tem as linhas Te direcionando pra onde você deve ir A gente vai nascer primeiro Porque a gente quer ver de dinossauro E é isso O museu ele é super interativo Ele tem aqui os vídeos Em cada sessão que você visita Que você pode escolher francês Netherlands Inglês E esse daqui que eu não sei qual que é Que é o alemão Na verdade Ele tem o vídeo E aqui na frente tem os fósseis E em cada sessão Obviamente do que eles estão falando Aqui tem uma parte que você pode trazer As crianças Pra fazerem escavações É bem legal E aí E aí Então finalizamos aqui o Museu de Ciências Naturais. A gente veio pelos dinossauros, mas o museu é muito legal. Teve uma parte da evolução humana que a gente só conseguiu ver rapidamente, porque a gente tem outras coisas para fazer ainda hoje, antes de vencer a validade do nosso cartão. E a próxima atuação que a gente vai visitar é o Museu dos Comics, aqui de Bruxelas. E vamos lá, mostrar um pouquinho para vocês. O Museu dos Comics fica aqui numa casa que foi construída por um arquiteto super conhecido, aqui da Bélgica, que se chama Horta. A gente já trocou aqui o nosso ingresso. Normalmente, se você não tiver o Bruce Oscar, ele custa 12 euros a entrada e 8 euros a entrada para criança. E logo aqui na entrada do museu você pode baixar um aplicativo para ter um guia sobre as obras. a gente tem várias, inclusive tem Wi-Fi também, se precisar, que está ali. E cada obra tem um QR Code para você ter informações sobre ela. Quando a terra ou na saída você tem uma loja, uma livraria, onde você pode comprar suas revistas, seus livrinhos e algumas lembrancinhas aqui do museu. E se você tiver o Bruxelas Card, aqui tem um restaurante chamado Horta, onde você pode tomar café ou comer e tem desconto com o cartão Bruxelas Card. É só avisar o garçom na hora que você for atendido. Então vamos finalizar essa viagem da Bélgica, de Bruxelas, comer esse batatão aqui, fudido. A gente escolheu o molho andaluz, super belga, né? Para quem mora na Espanha. A gente pediu um franguinho aqui também. E vamos comer junto. E é isso, esse foi o nosso rolê aqui em Bruxelas. Espero que vocês tenham gostado. Então curte aí, comenta, faz alguma pergunta se você tiver dúvida. E se inscreve no canal, que a gente volta logo logo. Beijos! Tchau, tchau!